Bom, quero falar sério com você, deseja ser aí um fuzileiro naval, justamente, você deseja ser um fuzileiro naval, então eu vou dar uma dica importante, na verdade mais dicas nesse vídeo, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, um ano de preparação, o que seria esse um ano de preparação? Então, vocês papiraram, fizeram a prova, foram para o TAF, passaram no TAF, passaram nos exames físicos, os exames médicos também, e aí chega aqui, por quê? Simplesmente se acomodou, passou, vou ficar em casa, aguardando chegar o dia da apresentação. E o que vai acontecer? Olha aí, ó. Bora! É bem simples, é só tocar o sino que agrada os instrutores. Você vai bater o sino, por quê? Porque você não está bem psicologicamente e fisicamente preparado. Os primeiros momentos aqui é físico, é psicológico, não é o estudo. Primeiro momento é a pancada. A pancada que eu estou falando não é bater, não, mas é a pancada do físico, do psicológico, que você vai ter que aguentar. É a semana de adaptação, é o momento mais difícil. Você quer vir para cá? É isso que você quer? Um ano se preparando para poder ir embora? Olha, como é que você vai pensar daqui a 10 anos, 15 anos? Cara, eu não aguentei. Eu não estou pensando em profissão, se você ficou em uma profissão melhor ou não. Eu estou pensando como ser humano, você conseguir o seu objetivo. Ter condicionamento físico, falar eu aguentei, eu consegui, independente se você continuou na força ou não. Você aguenta o que você se propõe a fazer? Essa é a questão. Então eu vou para as dicas para você. Primeiro a dica que eu sempre dou, sempre falo isso, aprenda a nadar. Ah, mas eu nado desde pequenininho, o problema é seu. Essa é a realidade. Por quê? A natação que eu falo para vocês não é de sunga. E para as mulheres não é de maior. A natação que eu falo para vocês é a natação calça jeans, tênis e casaco. Experimenta uma natação assim. Vai ver que é diferente. Aqui é calça, boot, gandola. Completamente diferente de sunga ou maiô, no caso, para as mulheres. Se lembre-se, sempre acompanhado. Também não vai fazer sozinho, senão vai ser irresponsabilidade. E seria minha irresponsabilidade se eu não falasse para vocês. Tá bom? Dá um toque. E vamos continuar. Bom, outra dica que eu dou, além da natação, barra, mulheres, para as mulheres, barra, mas não está no edital. Legal, só porque não está na edição, não vai ser exigido aqui dentro, é isso? Você vai para a pista de corda, você vai para a pista de obstáculos, tudo isso exige certos músculos que só a barra vai lhe proporcionar aguentar. Essa é a realidade. Então, quer uma dica? Duas, três barras vai fazer a grande diferença. Eu vou passar um dado oficial. Um dado oficial. Das 26 alunas, alunas, primeira turma de fuzileiros navais. Primeira, primeira turma de mulheres para soldados, fuzileiros navais. Primeira turma, dado oficial. Das 26 melhores que saíram na questão física, Mais da metade já vieram fazendo barra de fora. Sabe por quê? Passaram na prova, passaram no exame físico, passaram no exame médico, mas não pararam de treinar. Está entendendo a diferença? E elas fizeram barra. Quando chega aqui para ir para a corda, para fazer os obstáculos, ela tem sustentação. Ela vai mexer com músculos, que é diferente de flexão, que é diferente de abdominal, que é diferente de um supino. É diferente. Então, faça barra. Faça barra. Mulher, chegue com três barras. Homens, se eu estou cobrando três barras das mulheres, vocês têm a obrigação de dar continuidade. Então, assim, eu estou falando bem sério, dando as dicas para vocês. Outra coisa. Tem nós amarras. Exemplo, instruções simples. Você pode adquirir essas instruções no YouTube. Qualquer outro lugar, qualquer plataforma, vai ter nós amarras. Aprende. Por quê? A maneira de fazer, dependendo de onde você aprenda, pode ser diferente. Mas você vai saber que nó é aquele, como é aquele, o procedimento para fazer aquele nó. E, é claro, a finalização do nó. Isso já vai ser uma melhoria fantástica para você. Porque quando chegar na instrução, você não vai estar enrolado. E outra coisa. Quando eu falo em questões de enrolado. Imagina um final de semana, você querendo ir para casa, você querendo sair, você está com uma dispensa, e você tem que ficar aqui. Aqui, no Ciampa, ou no CIAB, lá em Brasília, treinando. Porque você não foi capaz de treinar enquanto você podia, quando era civil. Quando você estava com o tempo livre. Aí, em vez de papirar para o seu 01, 02, 03 da sua turma, você está treinando natação, está treinando corrida, está treinando barra, para ver se consegue aumentar a sua nota na parte física. Já imaginou isso? Sendo que você já poderia vir para cá, com a parte física, muito bem, já com nível lá em cima, com nota boa. Já pensaram nessa questão? Aí você vai ficar aqui, final de semana, podendo sair. Ah, não, tudo bem. Então, eu vou, final de semana, eu vou sair, vou ignorar isso, e eu me viro, tiro uma nota baixa mesmo. As vagas que sobrarem, dependendo do local, vai para você. Não vai reclamar de ter ido para uma unidade que você não queria, porque é questão de vaga, você não pode escolher. Tá bom? Então, lembre-se dessa questão, tá? Você bota opções. Lembra das opções que você faz na descrição? A primeira opção vai de acordo com a sua nota. Então, pense. Vem preparado fisicamente, tenta adquirir o conhecimento já do lado de fora, tá? Se prepare bastante fisicamente, natação, nós amarras, barra, barra, abdominal, corrida, tudo isso. Estou dando a dica, anota, anota, estou dando a dica. E aí você vem para cá, porque quando você for papirar as matérias, está aqui, que você vai aprender para se tornar um soldado fuzileiro naval, aí você vai tirar 10, porque você vai ter todo o tempo do mundo, porque o resto você já trouxe lá de fora. Muito bem. E aí aqui você vai estudar. E aí você vai ser o 0,1 da sua turma. E eu acredito em você. Agora, você acredita em você? Acho que o grande problema é esse. É você acreditar em você mesmo. Porque no primeiro dia, no primeiro dia, tem muito aluno que sai. Desiste. Um ano. Um ano. O pessoal fez prova. Um ano esperando. Para chegar aqui e desistir. Vamos ter vergonha, né, gente? Tá bom? Então se prepare. Porque aqui não é brincadeira. Eu passo o que acontece. Tem muitas situações que eu não passo. Algumas instruções completas. Óbvio, não vou passar. Mas situações de ralação que a sociedade não entende o contexto. Mas você vai ralar aqui. E essa é a realidade de qualquer militar. Ele tem que se preparar. Se você não vier preparado, um abraço para você, porque você vai para casa. Até o próximo. Tchau, tchau, tchau.